E aí, galerinha do bem? Belê, belê, belê! Essa aula super rápida para você entender definitivamente a diferença de uma célula eucariota de uma procariota! Pois é, galerinha do bem, uma célula procariota não tem núcleo e uma célula eucariota possui o núcleo. Essa é a principal diferença pro primitivo, carionte e carioteca. Carioteca primitiva, as bactérias não têm carioteca, uma membrana que envolva seu material genético. Por conta disso, o material genético fica disperso no citoplasma e denomina-se nucleoide. Quais outras características uma célula procariota possui? Vamos lá ver esse desenho. Parede celular feita de peptideoglicano, o que são? É uma proteína conjugada à glicose, que confere proteção à bactéria. Possui a membrana plasmática, o nucleoide, como eu já falei, o plasmítio, que é o DNA circular, que confere resistência, por exemplo, a antibióticos, a algumas bactérias. Algumas bactérias trocam o seu DNA circular através de uma reprodução sexuada, denominada conjugação. E isso lhe confere uma alteração genética, na qual o antibiótico, que antes poderia fazer efeito de forma eficiente, hoje já não faz tanto. Por isso que existem tantas doenças reemergentes. Riquíssimo em ribossomos? Sim e! Porque sintetiza proteínas de montão. Há antibióticos que tentam interromper a ação dos ribossomos. Sem síntese proteica, não há reprodução assexuada, não há novas bactérias. Zé fili com a doença. Há presença de flagelos em algumas bactérias, de cílios ou fímbrias, que permitem a adaptação dela em ambientes onde ela possa ser atacada pelo nosso sistema imunológico. Última observação, galerinha do bem. Elas não possuem organelas membranosas. Não tem complexo de Golgi, retículos endoplasmáticos, liso e rugoso, pobre em organelas. Certo, galerinha do bem? Pode possuir uma estrutura numa região chamada mesossomo, cujo alguns autores dizem que é uma estrutura de respiração. Enquanto alguns autores dizem que quando as bactérias vão ser coradas para serem observadas ao microscópio, há uma retração da membrana, uma invaginação dela, formando uma estrutura denominada mesossomo. E quais são as características de uma célula eucariota? Célula eucariota. Tem núcleo, mas vamos ver melhor isso aí, pessoal. Eucariota. Eu significa verdadeiro. Cariota, carioteca. Ou seja, verdadeiramente, uma membrana envolvendo e formando o núcleo, protegendo o DNA. Galerinha do bem? Que pode, lembrando, estar na forma de cromatina durante a intérfase, durante a atividade normal dela, ou a forma de cromossomo, quando em divisão celular. Comentei isso no vídeo de intérfase e da mitose. Beleza, galerinha do bem? Beleza. Então vamos lá. Uma célula eucariota, como as nossas células, além de todos os animais, dos vegetais, protozoários, como a ameba, o tripanossoma cruzi, como dos fungos. Todos esses seres são eucariontes. Vamos lá, galerinha do bem? Prestando atenção aqui. Nós temos a carioteca, protegendo o material genético. Temos a organela nucleolulina, nós temos organelas membranosas, aqui, por exemplo, retículo endoplasmático liso e rogoso, aparelho golgiense, antigamente chamado complexo de golgi, certo? Rico em ribossomos, também. Uma organela fantástica, que é a mitocôndria, sede da síntese de ATP para as células eucariotas, produção de energia que dá gosto. Então, vocês podem observar aqui que a célula eucariota é muito mais complexa, tem muito mais organelas, mais estruturas, e está presente na maior parte dos seres vivos do planeta Terra. Pegaram, galerinha do bem? Certo, galerinha do bem? Curta esse vídeo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, recebem mais informações direto onde você quer. Bebe, bebe, bebe.